É, 3 segundos, 3 segundos Caraca, tu bebeu? Bebeu, bebeu? Cadê? 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 Que delícia! Eu não aguento, eu não aguento Não aguento, eu não aguento Não aguento, eu não aguento Que delícia me Hebrew Não aguento, eu não aguento Porque eu não aguento Você conversa falando Nossa, nossa Viagem nunca E a minha mãe Não, não, não Não, não, não Não, não, não Bom Não aguento, não Acabou, você pode Você fizer isso? N wellbeing O que é isso? O que é isso? O que é isso?